Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Quatro situações, pessoal, que pode cancelar a sua pensão por morte agora, em 2022. Você quer saber as novidades, o que mudou, o que vai mudar, tudo isso e muito mais, pessoal. Você pode assistir na íntegra agora, aqui embaixo, tem um link. É só você ir pra baixo, clicar no link e assistir agora. Vamos lá, um abraço.